Agora a decisão do catarinense de futsal. Que fase do Joinville, meu amigo? O time do norte do estado papou mais um título. Espelho, espelho meu. Existe time de futsal maior do que o Joinville? Em 2017, não. Campeão da Taça Brasil, da Liga Futsal, faltava o catarinense para a histórica tríplice-coroa acontecer. O nosso planejamento do ano era esse. Chegar em todas as finais do campeonato que disputássemos, chegamos às 13 e hoje a gente quer vencer o título que perdemos no ano passado para a Floripa. O time vem bem focado para ganhar. De dentro da nossa casa, a atmosfera é outra. Ao lado do nosso torcedor, a gente tem mais uma oportunidade e é nisso que nós estamos apostando. Jogando pelo empate, porque havia vencido o primeiro jogo dentro de casa, não é que mesmo fora de casa contra o Concórdia, o gigante Joinville mostrou seu tamanho desde o início. Tamanho maiúsculo, cheio de golaços. Primeiro, Fernandinho. Depois, Leco. Nossa senhora. Feliz demais por esse gol. Quero homenagem para o Junai. Infelizmente, por lesão, está fora. A gente fica treinando depois que acaba o treino, a gente fica fazendo exercício ainda. Eu gosto dessa bola de dar de letra para dentro. E nunca tinha feito um gol assim. Então eu homenageio ele também, que esse passe geralmente é ele que dá. O Concórdia diminuiu, mas Fernando, com mais um belo gol, mostrou a superioridade do Jack nessa temporada. Precisando vencer para levar a partida para a prorrogação, o Concórdia foi para o tudo ou nada. E Fusca, como o goleiro Linha, marcou. Vitória no jogo de ida, vitória na partida de volta. Um, dois, três a dois. Um, dois, três títulos conquistados. A inédita triplice-coroa. E esse time do Joinville definitivamente entrou para a história do futsal brasileiro. A gente sabe o quanto trabalhou sério, em volume e intensidade para chegar nesse momento, cara. Nós conseguimos vencer uma taça Brasil com unanimidade, uma liga nacional e uma catarinense. Esse cara não é para poucas equipes isso. Então, nossa equipe está de parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, que são os atletas. O maior time do Brasil em 2017. Não é pouca coisa não, viu, gente? Daqui a 10, 20 anos, esse histórico feito do Joinville e essas imagens que hoje são novas e amanhã estarão velhas, serão lembradas, relembradas. Afinal, não é qualquer um que conquista tudo na mesma temporada. E a tríplice-coroa em 2017 tem dor. E a tríplice-coroa em 2017. 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 Legenda por Sônia Ruberti